Programa Cultura Geral. Apoio? Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, como foi dito e fiz a chamada ontem, nós vamos falar aqui das prerrogativas do advogado, do racismo estrutural na sociedade brasileira. Existe, existe com força mesmo, então a gente precisa tocar o dedo nessa ferida. Esse programa tem essa qualidade, que é discutir durante... desde quando nós lançamos o programa, há três anos atrás, a gente vai no assunto e volta nesse mesmo assunto. Então tem três anos e a gente deve ter tocado no assunto racismo aqui mais ou menos umas duzentas vezes. Então é necessário que a gente faça essa discussão diária, não para combater, porque eu não sou a favor da política de combate, mas de conscientização e de aceitação também e de pertencimento. Então eu acho que todos esses elementos estão juntos. Que quando você se sente pertencente a uma sociedade, quando você se sente pertencente a sua própria história, essas coisas vão todas por água abaixo, acaba essa ideia de supremacia de raça, de achar que um é melhor que o outro e tal. Nada melhor do que buscar suas origens, as suas raízes. E a gente aqui no Brasil, nós, como dizia nosso grande amigo Darcy Ribeiro, somos povos brasileiros. O povo brasileiro é um povo novo, que fundiu de três raças diferentes. O africano, o índio e o europeu. O europeu. Então a gente precisa aceitar a nossa raiz e matriz africana e indígena também. Se a gente não aceitar isso, o mundo nunca vai ficar belo. Nem para quem é branco e nem para quem é preto. Nós precisamos amenizar essa dor, diminuir essa distância e tentar pelo menos minimizar e igualando essa condição que foi negada ao negro há séculos e séculos e séculos. Porque, como disse a minha amiga Duda Salaberti, a qualidade do ser humano não é uma qualidade que lhe é dada. A qualidade do ser humano, ela tem que ser conquistada. Então, aproveitando essa fala dela, que eu repito aqui quase que todos os dias, os negros adquiriram essa qualidade, nós negros adquirimos essa qualidade de seres humanos há pouco mais de 100 anos, que nem isso nós éramos. Então, nós temos que trabalhar, aceitar a nossa matriz, entender que nós somos um povo só brasileiro e que não existe essa possibilidade de negar essa porcentagem africana que existe e corre na nossa veia. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos depois dessa fala minha, acho que é uma fala muito séria, muito importante para a gente poder abrir esse bate-papo e esse debate aqui do Cultura Geral. Muito obrigado por me receber todos os dias na sua casa ao vivo e deixa eu dar minhas boas-vindas aqui a esses dois parceiros. O Gilberto é o meu parceiro, meu irmão aqui já de carteirinha, tem que fazer até uma carteirinha da TV Banqueta para ele do Cultura Geral. Seja muito bem-vindo, Gilberto, é um prazer te receber e eu acho que é um momento oportuno a gente discutir isso, acho que sempre quando a gente... A única coisa que eu quis discutir, a única situação que eu quis discutir e você veio também para a gente discutir no calor das emoções foi a morte da Marielle. O resto eu acho que a gente precisa dar um tempo para a poeira sentar e a gente colocar a cabeça no lugar e fazer todas as avaliações que precisa ser feita e colocar todos os pingos nos isos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Betão, agradeço mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez estando aqui em Nova Lima, essa cidade querida. E para desbravar e falar sobre essa temática, que é a temática do racismo estrutural, institucional, um racismo existente no Brasil, porém escondido por algumas elites que têm o interesse em fazer isso, como bem colocado por você, temos os povos, as etnias e as crenças. Eu acho que é de extrema importância que nós tenhamos principalmente o respeito, o respeito do reconhecimento da pessoa humana. A partir do momento que nós tivermos esse reconhecimento, nós vamos trabalhar com muito mais eficácia a questão do racismo. Então eu agradeço mais uma vez e vamos trocar uma ideia bem importante para a sociedade. Hoje tem caneca, hein? Hoje tem caneca. Hoje eu levo a minha caneca, com certeza. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer receber. Muito obrigada. O programa, ele está sempre com as portas abertas para a gente discutir essas temáticas. Eu acho que a gente tem que ir da temática mais importante até aquelas que as pessoas julgam ser menos importante, que não tem nada de temática que não seja importante, mas aquelas que têm uma relevância maior e aquelas que a gente faz do dia a dia mesmo, que é para colocar a comunidade sintonizada com assuntos que está ligada a ela mesma. Mas essas temáticas que são nacionais, internacionais, elas são muito propositivas e são muito importantes para que a gente se desenvolva como sociedade, como ser humano e como pessoas que querem desenvolver uma cultura não de esquecimento, mas sim uma cultura de desbravamento e de autorealização. Seja muito bem-vinda aqui. É um prazer te receber. Muito obrigada. A situação da doutora Valéria Santos, ela atinge a todas as mulheres negras advogadas que constam na nossa pirâmide social. Nós, como tu bem disseste, a situação do negro tem apenas 100 anos de reconhecimento como pessoa. A mulher negra, ela tem, ela sofre em diversos aspectos na sociedade de invisibilidade que ainda são muito presentes. Nós sofremos a questão sexista e de raça. Essas questões, no caso da doutora Valéria, todos esses aspectos foram apresentados quando ela apenas foi defender a sua cliente, cujo advogado tem direito, com base no estatuto da ordem, e que foram tolidos no momento da audiência. Essa situação dela é extremamente grave. Além das prerrogativas que foram derrubadas como profissional, que desde pelo que foi dito por ela, inclusive lá no ato, ela repetiu por diversas vezes, que desde o início da audiência ela foi preterida. Então, não só a questão das prerrogativas, mas o tratamento que foi dispensado a ela também foi inadequado. Então, quando se enfrenta uma audiência, e eu passei por isso também, diversas vezes, você tem aquela pessoa do juiz, que está ali analisando o profissional, no cumprimento de suas prerrogativas, mas se denotou, nesse caso dela, não só a questão das prerrogativas, mas aquela imagem, o estereótipo que foi derrubado por ser uma mulher negra, simples, e que foi taxada como uma pessoa comum, e não um advogado, uma profissional que estava em defesa de seus direitos, e, infelizmente, o que aconteceu? Ela, no momento, antes do encerramento da audiência, ela não teve, o contraditório lhe foi negado, e isso é muito comum, quando o passe contrário apresenta qualquer documento, se tem direito, vista esse documento, ela não foi, foi negado esse direito, e depois disso, os outros direitos, que são como advogada, que foram tolidos, quais foram, ela, quando se é impedido de qualquer ato, ela não se tem o direito de chamar um delegado, que nos represente, que nos que... Delegado da OAB. Da OAB. Eu acho que, no caso, eu tenho a doutora Silvia, que ela é delegada de prerrogativas da OAB, amiga minha, lá da... Trabalha lá na Pé do Fórum Lafayette, na OAB. Sim, existem vários delegados, Betão, que ficam nos setores, ficam nos fóruns, alguns na OAB, justamente para prestar esse socorro ao advogado, quando ele tem suas prerrogativas violadas. Isso é comum de acontecer, Gilberto? Só fazendo um recorte aqui, que eu acho que a conversa vai se dinamizando. Essa ideia de pôr o delegado, nós sempre vamos voltar naquela história, se você põe alguma coisa para defender outra, isso é uma validação daquilo que acontece constantemente. Isso acontece, essa falta de respeito nos tribunais? Sim. A violação das prerrogativas é uma coisa constante com os advogados, principalmente os advogados e advogadas negras e o jovem advogado. Infelizmente, a gente tem ainda um comportamento do judiciário, onde juízes e servidores esquecem muito das vezes que o advogado, com o princípio constitucional, que ele é indispensável à administração da justiça. E pelo fato de termos um estatuto da ordem, que ele é federal e garante aos advogados as prerrogativas, que não quer dizer nenhum merecimento, mas prerrogativas são questões que dão ao advogado o livre exercício do trabalho, essas prerrogativas são violadas constantemente. O delegado de prerrogativas, ele está justamente para auxiliar e amparar o advogado que tem a sua prerrogativa violada. Ele chega como uma autoridade da ordem dos advogados para colocar controle em determinadas situações e principalmente resguardar o direito do advogado. Foi o que aconteceu no caso da doutora Valéria. Ela não poderia ter sido tratada da forma que ela foi tratada antes da presença, muito menos antes de ter a presença do delegado de prerrogativos. Quando aconteceu a prisão dela, jamais poderia acontecer sem a presença do delegado, sem a presença da ordem dos advogados e até extrapolar o ponto da mesma ser algemada. Então, infelizmente, não podemos dizer que se trata de uma coisa comum, mas é uma coisa incomum que está virando comum dentro dos tribunais, dentro das repartições públicas, onde, infelizmente, autoridades têm desrespeitado e têm quebrado as prerrogativas dos advogados, fazendo com que os mesmos não tenham a oportunidade de exercer a sua profissão, que é interesse da sociedade. E, no caso, especificamente, a atitude, além de ter sido incomum, ela foi arbitrária. Porque até então se tinha notícia de que ela foi... que a juíza determinou a prisão dela de uma forma adequada. Nós temos o súmulo que impede que as pessoas, atualmente, sejam algemadas. Então, além de ter sido violenta, ela foi arbitrária. Então, a derrubada agora, uma decisão, dizendo que a juíza teve... que a conduta dela foi adequada e que ela jogou-se no chão e que aquilo... Isso nós temos o pleno conhecimento de que não é verdade. Ela foi contundente nas suas afirmações lá no Rio de Janeiro. E ela foi amparada pela OAB, através do nosso presidente nacional. Então, eu tenho a plena absoluta certeza que, mim, eu não haveria aquele desagravo se tivesse qualquer dúvida em relação à conduta da colega. Se ela tivesse tido um comportamento inadequado perante a ordem, perante como profissional, dizendo bem assim, a OAB não não teria, não ocorreria o desagravo. Então, para o nosso entendimento, eu, como advogada negra, eu levo, além das prerrogativas que foram tolidas, eu entendo também que houve um racismo. E esse racismo institucional, ele é deflagrado nessas situações, em audiências, em sessões do tribunal, nós notamos que é impressionante aquele eurocentrismo que nos é imposto na nossa forma de vestir, na nossa forma de conduzir uma audiência, é absurdo. Então, a advogada negra, ela tem, hoje em dia, nós não podemos, nós não temos a liberdade de usar nossos corpos, nós não temos a liberdade de ir na audiência da forma que nós consideramos a mais adequada, dentro do nosso fenótipo. Quer dizer, muitas vezes, eu vejo jovens advogadas, que elas, quando iniciam, terminam, saem da academia e partem, recebem a carteira da ordem e partem de uma audiência, elas, para ingressar no poder judiciário, para enfrentar, na defesa de seu cliente, ela tem que se, eu considero uma agressão, ela tem que se transformar, buscar o modelo europeu para poder fazer a sua audiência, porque é essa que é aceitável perante a sociedade. E isso, nós não queremos mais. Esses dias, foi questionado em um dos encontros, nos nossos encontros da comissão, o uso do turbante, que é tão usado, e é tão bonito, e a jovem advogada, se eu for de turbante, se eu for com o meu cabelo afro, se eu for com isso, isso pode ser, eu devo usar ou não? A pessoa deve usar, entrar em uma audiência da forma que ela entender, desde que seja, que não desrespeite ninguém, mas criar um modelo europeu para se poder ter um comportamento, para se usar das prerrogativas como advogada, um poder judiciário, isso é um absurdo. Então, eu considerei uma agressão, uma atitude arbitrária, me vi no lugar dela, inclusive coloquei algumas observações na nossa comissão, de que eu me reportei à escravização. Quando vi aquela mulher algemada no chão, eu imaginei o quanto o povo negro, o povo passou, o quanto sofreu, e o quanto foi agredido, foi violentado. E eu senti aquele ato violento. Considero também as questões das nossas prerrogativas, reitero a questão dela não ter defendido a sua cliente em paz, como todo colega faz em audiência. Nós temos um rito na sala de audiência que foi totalmente descumprido. Eu acho que todos os colegas advogados negros ou não negros observaram isso, isso houve, houve uma unicidade, usando os termos do doutor Gilberto, nesse aspecto, em que todos os colegas, se viu no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que todos os colegas tinham duas defesas, a questão das suas prerrogativas, e algumas pessoas na questão racial, da derrocada desse preconceito, desse racismo institucional, que nos deflagra diariamente. Padrões? Os nossos padrões são esses. O nosso cabelo, a nossa forma de ser tem que ser respeitada, como tu bem disseste, tem que ser. São três povos, e todos os três têm que conviver de forma harmoniosa. Nós não estamos sendo respeitados. Eu queria fazer um recorte nessa conversa nossa e lembrar de uma situação que foi interessante. Você só pode entrar num tribunal, num fórmula do Rio de Janeiro, mulher de saia e homem de calça, social. Só que não fala isso. Ou é saia ou é calça. Como a pessoa que iria aí, ele estava sentindo muito calor, ele foi de saia. E ele foi de saia. Bom, aí! Então, isso é para quebrar um pouco. Precisa ser respeitado toda essa condição humana. como é que você vê, Gilberto, também, como é que você vê essa questão das estruturas que criaram as estruturas? A estrutura que idealizou tudo isso que a gente vive e como é que a gente transita desse negócio, já que as estruturas que a gente tem que funcionam para o judiciário, para o poder executivo, para o legislativo, não foram criadas por pessoas da nossa cor. Como é que você enxerga tudo isso e como é que transita dentro disso? E eu acho que está muito por aí e quando eu falei de psicanálise com o Fábio Belo, está muito por aí essa questão da gente transitar. Parece que está nesse inconsciente eurocentrista que quando a gente transita nesse tempo a gente é um invasor de espaço. Eu acho que é uma estrutura que ela vem de uma estrutura branca de uma supremacia aonde outros povos são apenas invasores, são apenas mais um. Então, quando eu adentro a estrutura do judiciário, dos poderes, eu sou sempre aquele que precisa do favor e não aquele que vai prestar o serviço na mesma qualidade, no mesmo patamar que o magistrado ou que um servidor. Então, quando uma pessoa negra está no universo das pessoas brancas em que elas dominam, primeiramente, a forma que elas têm de fazer a contenção do meu ato é justamente a covardia. E a covardia ela vem acima de que? Uma certa repressão, uma opressão racial para fazer uma diminuição. Transitar dentro dessa estrutura que é totalmente histórica, até mesmo pela evolução e a gente vê vários atos de embranquecimento da população, a gente entende que o racismo além de estar dentro da psique onde as pessoas que vêm de famílias tradicionais, de famílias brancas aprendem a manter aquilo até mesmo com os que prestam serviço para eles sempre em cargos inferiores para a gente a gente entende essa questão também mas entende que existe para além disso uma estrutura de defesa essa estrutura de defesa passou pelo período histórico do Brasil agora de uma mudança social onde vou usar até um termo que houve o empretecimento da sociedade brasileira em universidades empretecimento da população brasileira nos hotéis e isso choca aquela estrutura de colonizadores aqueles grandes que fizeram o comércio do escravo hoje não quer ver o escravo não sendo comercializado mais e não sendo maltratado mais e com poder de decisão ocupando espaços e tomando poder então a gente entende eu pelo menos particularmente entendo que existe sim esse racismo estruturado mas existe o racismo de defesa e ele vai usar sempre o contexto histórico da diminuição e da opressão e aí a gente sai da estrutura Betão do judiciário pra gente falar o que vem acontecendo na sociedade num todo ontem mesmo teve o documentário da Babi uma moça que está encarcerada uma mulher negra encarcerada onde todas as evidências e provas inclusive provas audiovisuais comprovam que ela não estava no local do crime e ela simplesmente está presa por ser negra e pelas vítimas tendo reconhecido pelo cabelo um absurdo então a gente vê uma mulher negra vai ser reconhecida pelo cabelo outro fato que a gente chama bastante atenção pra esse racismo que ele está tão forte no Brasil um jovem negro ser assassinado por estar carregando um guarda-chuva então essa estrutura racista ela se comprova com essas coisas o caso de doutora Valéria ele se encaixa nessa situação tanto da moça que está encarcerada por ter sido reconhecida pelo cabelo mas a gente sabe porque é negra como do jovem que foi assassinado por estar pela polícia confundir o guarda-chuva com o fuzil opa pera lá existe sim uma estrutura racista existe uma hoje uma fome uma vontade de fazer o embranquecimento da população brasileira só que agora matando haja visto os números de genocídio contra a juventude negra então se a gente tem essa estrutura racista aqui fora lá dentro onde tem o poder onde nós advogados hoje estamos entrando e estamos trabalhando e hoje temos advogados e advogadas negras e estamos entrando também pro universo da magistratura do ministério público essa estrutura é muito forte essa estrutura ela não quer perder espaço e quando ela não quer perder espaço ela faz ela permite que exista exista atos assim o ato com doutora Valéria não é um ato simplesmente covardia com a doutora Valéria e com a mulher negra é com a sociedade negra é com as advogadas e com os advogados negros e pra dizer sincero seus pretinhos aqui não é lugar seu por quê? porque infelizmente nós negros advogados negros e advogadas negras inúmeras vezes somos desrespeitados e tratados como parte não que parte tenha que ter tratamento diferenciado mas não porque pela constituição não existe diferença entre advogado magistrado e ministério público então inúmeras vezes quando se chega nas repartições públicas do judiciário nós somos confundidos como parte porque a pessoa negra não pode estar de terno com o broxo da UAB você não vai perceber que ele é um advogado ou ele é um estagiário ou ele é alguém que está pegando o que deveria ser dele que é a reparação que o Estado brasileiro deve fazer então essa estrutura ela é violenta ela é massacra por quê? porque o racismo ele mata silenciosamente muito embora hoje até presidenciáveis e me desculpa falar isso tem externado a vontade de acabar com a população preta e indígena então a gente tem que tomar uma atenção muito especial para essa estrutura hoje nós negros adentramos essa estrutura para enfrentamento nós precisamos e estamos fazendo uma ocupação do nosso espaço do que é nosso mas está havendo derramamento de sangue está havendo uma humilhação quando eu falo que aquilo atingiu os advogados negros a gente vê o resultado hoje de notícias que estão circulando em que o tribunal a comissão que foi apurar o caso de doutora Valéria diz que ela teve um xilique um ataque e que ela que se jogou ao chão isto além de estar querendo dizer que as prerrogativas não foram violadas eles querem simplesmente tapar o ato racista discriminatório que aquela mulher sofreu desde o momento em que ela entrou na sala de audiência pois ela defendia uma mulher negra e doutora Valéria foge do padrão eurocêntrico ela é uma mulher negra uma mulher humilde uma mulher pobre que busca sempre vencer na vida inclusive tem a história de ela foi jogadora de basquete que a maioria da sociedade não sabe disso então ela sempre nas dificuldades superando ali para te dizer a verdade Betão é uma forma esdrúxula de segregação essa estrutura que a gente está falando esse poder essa estrutura branca vem tentar colocar uma padical em cima de um ato de racismo um ato de discriminação um ato covarde por parte do judiciário então eles tampam o racismo e ao tapar o racismo eles dão uma resposta dizendo não houve violação de prerrogativas a doutora exaltou então eles tentam mudar o cenário porque o cenário passou da violação das prerrogativas para o ato bizarro do racismo então além da violação das prerrogativas a gente fala ali em ferir princípios da dignidade da pessoa humana ali a gente fala em direitos humanos e o judiciário com a estrutura branca e poderosa que ele ainda tem ele não vai admitir de forma alguma que um membro daquela casa estaria violando direitos humanos e fica também uma informação para todos os telespectadores nós que estivemos acompanhando o ato que o fórum sequer foi aberto no dia do desagravo exatamente se de fato o membro do judiciário a membro do judiciário que teve as atitudes arbitrárias se de fato não houve excesso e cometimento de erro por parte dela por que a porta do fórum estava fechada boa pergunta isso ocorreu perante o presidente nacional da UAB ele pediu que as portas fossem abertas e quando se viu tinha até a força policial quer dizer que nosso ato para o poder judiciário também para eles deve ter sido considerado arbitrário que houve um excesso mas isso e aproveitando também o que o doutor Gilberto está salientando na questão do genocídio do jovem negro nós temos várias manifestações também em relação a posição da mulher negra na sociedade o genocídio do jovem negro é uma consequência da nossa posição deixa eu fazer um intervalinho vou fazer um intervalinho vou voltar com o atras da violência um minutinho daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral o papo está muito bom e nós estamos recebendo aqui nos bastidores está aqui o meu amigo Nilson que foi coordenador da igualdade racial aqui de Nova Lima e quem fez o editorial da semana passada tem que parabenizar foi a Uli a jornalista que fez no jornal impresso o editorial sobre esse caso da doutora Valera um minutinho só e a gente está de volta com cultura geral programa cultura geral apoio faculdades Milton Campos venha ser referência estude com quem já é canal cidadão nova lima e você desde o final de 2017 a prefeitura está atualizando de forma participativa a base curricular com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do ensino infantil e fundamental esse currículo foi discutido em diversas reuniões com a equipe pedagógica e agora com todas as instituições de ensino de Nova Lima que participaram do encontro municipal do currículo de Minas Gerais estamos felizes em compartilhar com os servidores da Secretaria de Educação a construção do novo currículo de Minas Gerais com a homologação da base nacional comum curricular nós podemos apresentar todas as mudanças da comunidade escolar a elaboração do currículo de Minas Gerais conta com as seguintes etapas consulta pública encontros municipais consolidação e finalização da proposta e encontros regionais para a entrega do currículo final que servirá de base para todo o estado esse encontro foi um importante passo para a construção do currículo de Minas Gerais Nova Lima está participando com professores e educadores de ensino fundamental e educação infantil onde a gente discutiu os objetivos de aprendizagem e as capacidades que vão nortear o nosso trabalho pedagógico na construção do currículo de Nova Lima Fala cidadão foi uma experiência muito enriquecedora foi muito gratificante para a gente poder participar da construção do currículo da nossa cidade trazer aqueles anseios que a gente tem em sala de aula aquilo que a gente vê que faltava ter ali no currículo a gente tem essa oportunidade de estar acrescentando ali no nosso currículo então acho que foi uma experiência muito boa muito válida ficamos muito felizes saiba mais sobre as ações da prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade Programa Cultura Geral Apoio Faculdades Milton Campos Venha ser referência Estude com quem já é Bom, nos bastidores aqui a gente estava falando um pouquinho de futebol que é para amenizar um pouquinho mas falando de futebol também nós africanos ganhamos a Copa do Mundo com a França Justamente emprestado também que já devia ser o Nigério alguma coisa assim mas deixa eu perguntar para o doutor como é que a senhora viu o Atlas da Violência que lá está bem foi uma escarrada na cara da sociedade que expôs ali um percentual de 72% de morte da comunidade das pessoas negras então para cada grupo de 100 pessoas mortas por homicídio 72% são negras como é que a gente que a avaliação que a gente pode fazer disso como é que a gente trabalha isso e pedir para reduzir já é quase que pedir de joelho né porque isso acontece diariamente né a população continua nos guetos população meio continua nos guetos nas favelas sem acesso aos seus direitos básicos né de sobrevivência e o Estado chega lá para poder punir essa que é a grande realidade e às vezes a punição ela é fatal eu de que forma nós podemos discutir isso eu sempre analiso a questão da violência paralelamente à pirâmide social eu eu vejo assim hoje em dia se mudou também o conceito de família sobretudo quando envolve a mulher negra a mulher negra na sua solidão eu sempre refiro a solidão da mulher negra que em consequência dessa dessa solidão vem o advenho o genocídio do jovem negro aquela mulher que se vê desamparada abandonada e que constitui que continua com sua família que acaba ela tem que sair para trabalhar para procurar emprego não consegue não enfrenta uma sociedade extremamente racista onde ela onde o seu jovem o seu filho ao sair ela sair de casa ela não sabe se vai encontrá-lo vivo na volta eu sempre conto uma história de uma de uma mulher negra que é diarista e que ela sempre diz por que tu estás trabalhando tu já tem 60 anos eu estou trabalhando porque eu preciso tirar o meu filho da cadeia mas o que ele fez furto mas que tipo de furto furto simples e quantos anos ele está 10 anos 10 anos ele está preso eu disse só contratando um bom advogado para tirá-lo de lá a história dela a história dela de violência os irmãos pró-assassinados até muito semelhante à história da doutora Valéria doutora Valéria dos irmãos assassinados ela foi casada com o norte-americano os filhos já não vivem mais com ela moram fora do país eu sempre atribuo essa situação toda do mapa da violência a essa a essa posição do povo tanto do homem negro quanto da mulher negra nessa pirâmide e aí é uma cadeia uma cadeia se o homem branco está no ápice da pirâmide a mulher branca logo após o homem negro e lá no base a mulher negra essa essa atribuição a violência tem a ver com isso então se nossa sociedade nós não encontramos amparo com esse racismo estrutural em todos os âmbitos não há condições de evolução o que que se procura? existem algumas políticas públicas de ações afirmativas que até diminuem atenuam um pouco a situação mas não são suficientes eu vejo dentro da comissão até com permissão do doutor Gilberto por muitas vezes eu ainda refiro da necessidade de cotas para as mulheres negras por que? justamente por essa justificativa da posição dela na pirâmide onde ela está abaixo do homem negro que encontra que atualmente sua maioria é desempregada e aí vem o resultado da posição no mapa da violência aquela mulher negra que encontra o preconceito no sexo e cor no gênero vamos dizer assim gênero e cor e nisso ela não consegue nem adentrar nem chegar na posição do homem negro ela não consegue por diversas barreiras aquele filho que não tem uma sustentação financeira ou econômica para poder sobreviver dentro da sociedade e aí é confundido com as vezes são jovens que partem que até estudam que até tentam sair dessa posição social mas que são confundidos e que porque a polícia tem um fenótipo determinado e que o alvo geralmente são eles esses dias eu estava quando eu faz um ano um ano e um dos meses que eu estou morando aqui em Minas Gerais em Belo Horizonte especificamente e na Praça da Liberdade eu vi a polícia atuante e um rapaz jovem negro que estava com boné uma camiseta e uma bermuda e uma jovem negra também estava com uma roupa de jovem na Caráter e era próximo a um ponto de ônibus eu estava fazendo uma minha caminhada e entrei vi que a polícia estava preocupada somente com aqueles jovens paradoxalmente no ponto de ônibus tinha vários jovens brancos com a mesma situação uma mochila atrás boné e eu perguntei para os policiais qual era o critério deles quem é a senhora se os critérios são de suspeitas mas como esse jovem da mesma forma então o fenótipo eles disseram que cada um escolhia a sua forma de identificar o seu suspeito então isso essa é uma situação muito grave o jovem negro está sendo assassinado a mulher negra está sendo violentada ela também está num índice muito alto de violência a mulher negra no mapa da violência também até pouco acho que ainda nesse mês eu fiz um levantamento a mulher negra estava 54% enquanto a mulher não negra ela está baixando abaixando o seu índice de violência uma está subindo e a outra está descendo cada vez mais então é uma cadeia a mulher negra no momento que ela sofre a violência ela não tem qual o amparo de saúde mental e física que ela vai ter para criar os seus jovens seus filhos esse filho é o alvo da polícia onde está dentro do mapa da violência é esse o alvo é o jovem que encontra uma dificuldade dentro do âmbito do lar de casa que é um ambiente desestruturado em função que a própria sociedade com o seu racismo estrutural coloca a mulher negra e o jovem e o homem negro mesmo estando numa posição um pouco melhor que a mulher negra também enfrenta um racismo também é o alvo também é o alvo Gilberto eu queria nessa parte final do programa fazer um comentário com você que naquele dia que a Marielle morreu que foi assassinada eu te liguei no dia de manhã conversei com você pedi pra você convidar a Mila e nesse dia eu senti de fato o que é o racismo eu comentei isso com você eu senti eu fiquei muito mal o dia inteiro no outro por todos os todos os elementos do dia mas isso me marcou tanto que eu não esqueço mais que foi na hora que eu desliguei o telefone eu estava conversando com a pessoa e eu entendi perfeitamente que também tinha um processo de internalização da pessoa que ela não compreende e essa pessoa falou comigo assim ah você vai discutir racismo com relação a essa morte dessa menina eu não aguento mais esse assunto isso é essa exceção de saco esse mimimi e tal de de negro falar que tem racismo que não sei o que aí eu falei bom gente nós levantamos 8 horas da manhã eu levantei 6 horas já peguei essa menina que mataram que eu não tinha não conhecia exatamente a história dela aí fui ler logo depois e uma outra fala que me marcou muito que é de um amigo meu afrodescendente também e eu fui falar com ele meu amigo o senhor é afrodescendente não eu sou brasileiro tem que parar que eu sou conversa fiada e tal não existe isso nós somos povos brasileiros ele tem uma certa razão nós somos povos brasileiros mas nós somos afrodescendentes e aí eu te pergunto o seguinte como trabalhar essa questão do pertencimento essa pergunta eu fiz pra Nila mas Nila ela é mais acadêmica nós já falamos como é que é como trabalhar essa questão do pertencimento negro no consciente porque no inconsciente já está que não vai ele não pode ele não deve que ele não consegue já está no inconsciente toda vez que ele tenta dar um passo já está falando pra ele você não vai conseguir como trabalhar isso no consciente da juventude negra das pessoas negras olha você tem o nosso DNA você tem o seu carinho como é que nós vamos fazer isso pra essas pessoas se sentirem pertencentes a esse meio vou te falar o nome de um livro tornar ser negro primeiro ponto tornar ser negro vamos comprar um livro desse pra sortear aqui vamos sortear esse livro aqui vamos sortear ele tornar ser negro o fato de a pessoa nascer da etnia negra nem sempre quer dizer que ela de fato torna-se negra quando você me diz o fato de um afrodescendente negar a sua própria história e agir como se pertencesse de fato a sociedade brasileira me faz lembrar de Jorge Aragão com a sua música que tem identidade esse preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade não nos ajuda só nos faz sofrer nem resgata a nossa identidade o que acontece é o seguinte nós temos infelizmente todo o padrão que a gente sempre fala aqui do eurocentrismo e isso está incutido na cabeça das pessoas dentro da própria escola então muitas das pessoas não conhecem a história do seu povo negro e quando falamos que ela sofre o racismo às vezes ela nega mas sabe porque que ela nega ela de existir o racismo porque ela quer se defender a partir do momento que ela quer se defender ela deixa de ser negro e entra dentro do espírito da classe dominante que é justamente tirar todo esse todo esse contexto histórico que de fato existe pra fazer com que um brigue com o outro é como se tivesse ali vários ratos eu estava falando isso com a doutora Cristina agora há pouco quem está no poder isso está também dentro dos escritos de Frantz Fanon que ele fala o seguinte quem está no poder joga o queijo ali o queijo vai pra lá o povo vai pra lá e isso esse pensamento de 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 pertencimento sem ele existir ele tem tem sido trabalhado na cabeça das pessoas negras e muitas delas pra poder fugir de uma realidade dura dura que corta que corta ela quer fazer parte daquele meio só que quando ela vai enfrentar o dia a dia na vida profissional na vida de lazer e na vida da educação ela depara com aquela barreira não tem saída não tem saída não tem saída e quando uma pessoa não negra ela fala que estamos dentro de um mimimi a gente resume numa situação ela não sente na pele o que a gente sente então quando ela diz é mimimi não existe racismo a gente chega até um certo momento a compreender porque ela não sente o que a gente sente por isso que a gente tem que trabalhar com uma coisa que você falou no começo com a conscientização nós temos que pegar a lei que trata 10.639 que trata da história da África e levar para dentro das escolas para a gente desconstruir essa história mal contada que replicada por autoridades de falar que o português não escravizou e não vendeu o negro nós temos aí uma falácia de que negro vendia negro que a escravidão e as consequências da escravidão não é culpa de brancos é culpa dos próprios negros isso é a mesma coisa falar que quem foi estuprado é porque estava de roupa curta então a gente tem que acabar com essa hipocrisia e fazer com que a sociedade tenha consciência de determinadas situações e aí é importante a gente salientar uma coisa Betão se não existe racismo por que existe a lei de racismo se não existe injúria racial por que o código penal no artigo 140 fala em injúria racial alguém pôs lá se não existe necessidade de reparação histórica por que que cotas e ações afirmativas hoje pacificado pelo STF e é lei então nós temos que parar ter um voto maravilhoso do Ares Brito sim e nós temos que parar com essa hipocrisia da sociedade brasileira e eu falo para os telespectadores nós temos que deixar de ser hipócritas e nós temos que olhar para todos os lados principalmente para a história do Brasil a história do Brasil está sendo esquecida nós estamos num momento muito sério que o país está atravessando agora nesses próximos dias e nós estamos simplesmente esquecendo a história do nosso país eu não falo com conotação nenhuma partidária é de realidade essa realidade está refletindo no sofrimento nesse embranquecimento da sociedade brasileira que está acontecendo novamente Betão está queimando até nossos museus estão queimando os nossos museus se você não sabe quem você é como é que você vai lutar com aquilo que você vai ser no futuro justamente e quando só para concluir quando eu falo no embranquecimento atual Betão a gente tem que entender quais são as artimanhas de determinado poder hoje extermina-se a juventude negra que a gente denomina genocida juventude negra porque são eles que estão no momento de fertilidade são eles que vão reproduzir então se eu matar aqui deixa as negras e os negros mais velhos viverem mas e aquela que está então existe o extermínio do jovem negro e da jovem negra com o homicídio e existe um outro extermínio que a sociedade não enxerga se você for no sistema carcerário você verá jovens homens negros e jovens mulheres negras encarcerados também sai desse período de reprodução e fica 10, 20 anos na cadeia então nós temos que pensar em todo o processo histórico para entender porque que o atlas da violência é tão grande do jeito que está a diferença é tão gigantesca a violência contra a mulher negra o feminicídio é coisa absurda astronômica e fugindo do atlas da violência da violência no caso de lesões e de morte a gente tem que lembrar da violência que a mulher negra sofre por ela ser simplesmente o objeto do carnaval e aí nós temos que ser sinceros que vários homens e eu já vi colega falar desculpa a forma mas aquela neguinha eu pego mas eu não namoro porque a neguinha é quente é uma mulher que né mito tem um mito né de que há mas e cadê o ser humano mulher negra nós vamos ter que fazer chamar a Nila aqui e fazer outro programa de novo provocando a Nila gente chegamos ao final passei até o tempo do programa Alessandro vocês passam do tempo Alessandro puxa a minha orelha ele fala que é você gente um grande abraço até amanhã se Deus quiser como é a escultura geral o papo foi muito bom e se deixasse colocasse um queijo um café aqui era só depois da manhã que a gente ia sair um grande abraço e até amanhã se Deus quiser programa cultura geral apoio faculdades Milton Campos venha ser referência estude com quem já é um grande abraço Legenda Adriana Zanotto